Tudo começa assim, a gente tem que saber se o coração aguenta. Deixa eu só saber como é que tá a minha pressão aqui. Como é que tá essa pressão aí? Tranquila? Quanto? Tranquila. Tá três por nove. É coisa boa? Coisa boa, me segura. É? Então é o seguinte, partiu. Pera lá, garota, partiu ainda não. Tem que organizar o negócio primeiro. Por falar em organizar, olha só o que nós conseguimos. Voluntários pra trabalhar no trânsito. Tipo assim, eles vão ser aquelas pessoas que ajudam ciclistas a não correr perigo. O trabalho do pessoal aqui é exatamente, nas ruas ali, evitar que algum carro se aproxime. Se aproxima porque muita gente tá ali, né? Tá atenta ao passeio e acaba esquecendo um pouquinho do trânsito. Esse é o papel. Esse é o papel fundamental, a sinalização e a proteção da vida dos ciclistas. E o povo vai chegando, chegando, com cara de quem tá daquele jeito. Animado até. Nesta longa estrada da vida, vou correndo e não posso parar. Gente, o pessoal aqui é especial. O pessoal tá no pedal por um trânsito mais consciente, mas é pra lado especial, sabe por quê? Ah, que deficiência visual que nada. Esse povo não enxerga, não é com o olho, não. Aqui é com o quê, meu irmão? É com o coração. Esse passeio tem de tudo. De ciclista cantor a ciclista mascarado. Ó, o Bruno vai aceitar tirar essa máscara pra conversar aqui com a Record TV Goiás. Cara, tira a máscara. Que isso, hein? Que ordem? Porque ele tem um recado importante. E agora ele vai falar pra gente. O que você acha que as empresas têm que fazer pra conscientizar esse lance da bicicleta? É, seria importante a questão da instalação dos bicicletários, entendeu? Porque tem muita gente que deixa de usar a bicicleta justamente por isso. O pessoal entendeu o recado e sabe que além de conscientizar as empresas, é importante construir um trânsito melhor pra todo mundo. A gente precisa continuar investindo na educação, desde a formação dos condutores, das crianças, pra que a gente possa ter um país melhor, um trânsito melhor, pra que a gente possa compartilhar as vias com segurança. O Detran não vai desistir, o governo de Goiás continua insistindo e a parceria com o Record é uma forma da gente multiplicar nossas ações pra todas as pessoas que todos os dias assistem vocês com muito prazer. Tudo pronto, milhares de pessoas preparadas pra nada mais, nada menos que 15 quilômetros de percurso. E eu tenho certeza de uma coisa, ninguém aqui desiste. Porque todo mundo aqui vai por uma causa de um trânsito realmente mais consciente. Décima quinta edição do nosso passeio ciclístico. É sinal de que o trem deu certo? Trem não, né? Bicicleta. Tão certo que idade por aqui não é motivo pra não participar. É de pititico que se aprende o beabá de uma boa educação, mesmo que seja pedalando. O filhote vai junto sempre? Vai sim. Qual que é o nome dele? Leonardo. Leonardo tem um exemplo fenomenal de que o trânsito tem que funcionar dessa forma. Com certeza. Nesse momento a gente já tá em frente aqui à sede da Record TV Goiás. É uma coisa impressionante, galera. Eu tô aqui há quase 10 minutos e sinceramente não para de passar gente. É gente, gente, gente. Vou te falar uma coisa, viu? Ô povo que pedala ligeiro. Não tô falando? Uma hora e 20 minutos de prova. Foi difícil? Foi difícil? Nós veio do caninho. Não, nada, 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 o cabelo aqui tá tudo molhado, nada, nada. Como é que você chama? Maxton. Ô, são 15 quilômetros, não é pouca coisa não. Não, mas nós andamos muito. Ei, maluco, peraí, como assim? Veio correndo? A parada era de bicicleta. Que loucura que é essa? O pessoal de bicicleta e você? Então, um desafio, né? Como eu sou atleta, mas tô com tempo que não corro, não passava de corrida. Então, me experimento pra criar o coragem de retornar de novo a competir. Muito tempo parado. Encontrei 4 quilos. Então, seria um novo recomeço pra mim. Hora de reunir todo mundo em frente ao palco. Hora daquela surpresinha boa. O sorteio das bicicletas. Pra dar uma animada em quem tem vontade de pedalar com uma novinha por aí. Tô falando da bike, hein? Olha, um show de bola. Essa camisa é verde, limão. Acho que floresceu Goiânia. As noites de Goiânia foram mais lindas. E foi um show novamente. O passeio realmente já marcou a termos de Goiás já. De bicicleta nova, energia renovada. Hora de encerrar o nosso pedal. E se começou animado, tem que terminar animado.